Os países da América do Sul que desejam ter uma economia forte e competitiva devem aproveitar as receitas oriundas das exportações desse produto básico para rever seu modelo de industrialização e adotar políticas industriais que privilegiem os produtos inovadores de alta tecnologia com valor adicionado elevado. Para tanto, políticas cambiais de juros e tributáveis devem concorrer para facilitar o surgimento e implantação de projetos industriais nesses setores mais avançados. Não só isso, a oferta de ensino de boa qualidade nos níveis básicos, intermediários e superiores deve ser prioridade. Financiamento e a pesquisa e desenvolvimento também devem ser prioridade, assim como o incentivo a convênios entre universidades e empresas para potencializar e tornar efetiva as pesquisas de inovação de produtos, de tecnologia de produção e mercadológica. A América do Sul precisa criar marcas mundiais. Deve-se lançar no mercado global, a exemplo dos países asiáticos, que já se encontram com nível de bem-estar bem acima de nossos, apresentando rendas per capita parecidas com as dos países industrializados. Outra possibilidade que não exclui a criação de desenvolvimento da indústria de alta tecnologia é a capacitação da mão de obra, que, como a educação regular, é fundamental para evitar gargalos que venham prejudicar o desenvolvimento dos países. de EESI, 2 de agosto de 2011. Então, isso... Tu deixa a cópia com a bolsa? Entra? Já está. Muito obrigado. Pode continuar. Bom, dentro disso, quando... E participamos aqui, eu estou vendo o Valdir Vicente, a gente participou muito do Mercosul, com a criação do bloco, que, no momento, era também para que o mundo estava se organizando em blocos, a América do Norte, a Europa e o Mercosul também, nós se organizamos. E a ideia, que, assim, até um certo momento foi bom para nós, dos países se fortalecerem com a livre mercadoria, por enquanto, comércio, livre comércio, até que aí tudo bem, os países começaram a crescer mais. Mas o que está ocorrendo hoje com o bloco é, principalmente, a China, isso foi constatado já, entrando com produtos via Argentina, porque não tem barreira fandegária, e tirando o nosso emprego. Só de automóveis, entrou no Brasil um milhão de automóveis importados. E aqui era bom lembrar para todos, que a gente está discutindo não só a integração do bloco, mas o desemprego. Cada carro que nós importamos, nós deixamos de gerar 27 empregos no Brasil. E nós viramos, inclusive, aqui no Brasil, está entrando carro aqui no Brasil, desmontado, em caixote, a 9 mil dólares. Ele vem aqui para Goiás, para Goiânia, colocado no galpão, aí vem um trabalhador apertar parafuso, é, o Bira falou aqui, a Hyundai, apertar parafuso e esse carro é vendido por mais de 100 mil dólares. Então, nós estamos virando apertadores de parafuso. Além disso, eu queria falar aqui, e até falei com o Senado ontem, o que está acontecendo. Nós tivemos, na semana retrasada no Estado do Rio de Janeiro, nós do movimento sindical e até o grupo de empresários, achamos um absurdo o que está acontecendo. Nós fizemos reuniões, fizemos um fórum de discussão, e aqui eu estou falando em primeira mão até para que as pessoas saibam. O governo do Estado do Rio de Janeiro abriu uma licitação e teve uma audiência pública, e nós fomos lá no Rio de Janeiro, e descobrimos que ele está pegando dinheiro do Banco Mundial, 100% do Banco Mundial, e está comprando 60 trens, com 40 vagões, que dá 240 vagões, e que ele não está priorizando a indústria nacional. E nós fizemos...